Quem não entende de carro, está sempre sujeito a gastar mais do que deveria na oficina ou até mesmo no posto. Pensando em você, apresentamos. Fique agora com a dica do mecânico. Isso é um ponto muito comum, os frentistas perguntarem se você quer que dê uma olhadinha lá na frente. Eu acho que isso não é interessante, porque quando você encosta no posto para fazer um abastecimento, aqueles 3, 5 minutos que você fica no abastecimento, não é tempo suficiente para o óleo descer para o reservatório. Porque quando você está no posto e o frentista puxa a vareta, sempre vai estar faltando óleo. Porque o óleo fica na parte de cima, lubrificando essa parte de cima do motor. E a vareta, ela pega o nível lá por baixo. Então, ele sempre vai falar que está faltando. Isso é enganação. O ideal é você de manhã cedo, antes da primeira partida, então você puxa a vareta, limpa. Vai ter duas marcações, mínima e máxima. O ideal é que o óleo esteja o mais próximo do meio, de preferência um pouco acima. Nunca do meio para baixo. Se ele estiver do meio para baixo, há necessidade de completar. Então, a pastilha de freio, ela tem uma espessura, tá? Eu diria que uma pastilha que precise ser substituída, é quando ela começa a ficar com a espessura da onde ela tem o atrito com o disco, próximo da espessura que é o corpo da pastilha, essa parte metálica aqui, ó. Então, esta é uma pastilha que já tem a necessidade de ser substituída, tá? Você percebe que isso aqui, essa é a parte que a pastilha realmente atua. E aqui é o corpo dela. Então, aqui já é metal. Aqui, quando pegar, vai começar a fazer um barulho muito forte. Então, isso já é uma pastilha com a necessidade de ser substituída. Essa pastilha é uma pastilha que seria nova. É uma pastilha que tem uma espessura. Você percebe que ela tem quase um centímetro de espessura. Então, visualmente, você conseguiria identificar se a pastilha, de fato, precisa ser substituída. É muito comum, nos centros automotivos, eles quererem trocar o amortecedor. Quando realmente há necessidade de substituir um amortecedor? O amortecedor, quando ele tem um vazamento, então você identifica visualmente um vazamento no corpo, tá? Ele vaza nessa região aqui, fica úmido de óleo. E também a haste do amortecedor, ali, ela fica azulada. Nessas duas situações, há necessidade de substituir o amortecedor. Normalmente, o dono do carro, quando pega um buraco um pouco maior, alguma coisa que chame a atenção, aí seria interessante levar no mecânico para ver se houve algum problema com a suspensão. Normalmente, você vai perceber o carro puxar para um lado, alguma coisa do gênero, algum barulho. Então, só nessa situação, você substitui o amortecedor. Caso contrário, é enganação. Para evitar de ser enganado, procure você mesmo verificar semanalmente, nível da água e do óleo. São coisas simples que você mesmo consegue verificar. Na dúvida, procure o seu mecânico de confiança. Para evitar de ser enganado, essa situação. Então, você precisa saber semanalmente, fazer o seu casamento.